Uma mãe e uma criança e um bebê cheio de tatuagem isso é no mínimo muito estranho e lógico chamaria a atenção das pessoas e se era isso que essa mãe queria ela conseguiu nesse vídeo conheça um pouco mais sobre essa história opa eu sou alexandro soares seja muito bem-vindo por aqui já vai deixando aí o seu like nesse vídeo que ajuda bastante o canal e para mais vídeos de histórias notícias e curiosidades então é só se inscrever aí Xamekia morris Ela é uma designer americana ela é mãe do trailing Armani um garoto recém-chegado a esse mundo trailing tem apenas um ano e poucos meses de vida e já está com o corpo coberto de tatuagens A mãe é apaixonada por tatuagens e aos 8 meses o ensaio de maternidade ela já aparece com a barriga cheia de tatuagens mas Xamekia começou a pôr tatuagens no seu filho quando ele tinha apenas 6 meses de idade e lógico as tatuagens não são de verdade são tatuagens a base de tintas removíveis mas mesmo assim Xamekia foi motivo de muitas críticas pela internet muita gente questionando a sanidade mental da mãe mas por outro lado isso trouxe muitos curiosos e também seguidores o bebê trailing tem no tiktok mais de 300 mil seguidores e no instagram mais de 40 mil apesar das críticas Xamekia conta que é ótima mãe só que uma mãe e uma paixão por tatuagens e segundo ela não ver nada de mal nisso deixa o like se inscreva e tamo junto até a próxima tchau